Calma aí, cara zombele aqui Calma aí Cara zombele armado aqui, galera Cara zombele armado aqui, galera É a zombele, é a zombele É a zombele, é a zombele É a zombele, é a zombele Olha, a zombele armado Ameçando a pessoa aqui, ó A arma A gente vai pegar minha roupa Aê, já aparece a chora Já resolvi, pai, ó Já tem da chapa Ei, tá louca? Vá porra Ô, tio Ai, parada, chegue Meu filho da puta Chegue, rapada Vem pra cá, Teto Vem pra cá, Teto Vem pra cá, Teto Vem pra cá Tô filmando, vai pra lá Vem pra cá Teto Vem pra cá Teto Vem pra cá Vem pra cá Teto Obrigado.